Seja muito bem-vindo ao E-Destaque, aqui você vai ficar muito bem informado sobre o que aconteceu de bom na capital paraibana nesta semana. Vamos começar falando de segurança, é que a CEMOB lançou nesta semana o João Pessoa Segura, que vai fazer com que carros sob atitude suspeita, além de carros roubados e também produtos de furto, sejam identificados e monitorados através de um sistema de segurança. Além de contar com essas informações para que os nossos agentes da Guarda Municipal possam atuar nesses casos, também vamos disponibilizar essas informações para outros órgãos de segurança pública. Com a tecnologia OCR, que faz a leitura das placas dos veículos, a leitura óptica, essa é uma das funcionalidades do sistema. Na verdade, quando nós implementamos também o sistema, ele faz contagem de fluxo, que nos auxilia na questão da gestão da engenharia de tráfego, do rede de pensionamento nos semáforos e até mesmo de tomada de decisão para mudanças de fluxo no sistema viário. Essa semana também foi de comemoração para quem passou no concurso da Controladoria Geral do Município, a CGM. Houve a entrega das portarias de nomeação. A Controladoria Geral é um órgão essencial para o funcionamento da boa gestão pública. Então, nós esperamos contribuir de forma bastante efetiva para a população de João Pessoa. Poucas cidades no Brasil têm investido tanto no controle interno, na organização, na estruturação da Prefeitura, como nós estamos fazendo na cidade de João Pessoa. Então, é um momento muito importante para todos nós. A corrupção, a gente combate com ações concretas como essa que nós estamos fazendo aqui, dando posse aos controladores, investindo na controladoria, como estamos fazendo também com a procuradoria do município. Então, isso demonstra que a gente está no caminho certo da transparência e do combate à corrupção. O CREI Floriano Augusto Silva é agora todo requalificado, recebeu cara nova e vai, sim, ajudar a educar ainda mais crianças e de maneira melhor. Tudo lá no bairro dos Novaes. Aqui, o quadro de vigilante é completo. Todo o meu funcionário trabalha em comungar. Hoje, nós garantimos às creches de João Pessoa uma rotina pedagógica, onde nós temos profissionais extremamente qualificados, que não só têm o seu diploma, mas têm a identidade com a educação. Nós estamos chegando aqui a 62 creches dentro desse novo padrão de qualidade. Nós já superamos a marca de 18 mil alunos nas escolas em tempo integral da nossa capital. A escola bilingue é um sucesso na nossa cidade. Nós vamos entregar agora, no próximo mês, mais uma escola em tempo integral na cidade de João Pessoa, chegando a marca de 100 escolas na nossa capital. Então, isso demonstra que nós estamos trabalhando com o planejamento, com o resultado e transformando a vida das pessoas. Falando em educação, vamos falar também de educação de trânsito. É que tudo isso tem que começar desde cedo. Os pequenos têm que aprender bem cedinho tudo o que é importante para um tráfego seguro. Por isso mesmo, lá no celeiro Espaço Criativo Norte Plano, teve uma ação. Os agentes da CEMOB para as crianças. Estamos dando continuidade às ações que a gente já faz nas escolas, né? E dando uma ênfase maior nesse período, já que o tema desse ano da Semana Nacional de Trânsito é Nós Somos o Trânsito. Então, se nós somos o trânsito, por que não preparar então esses pequenos, que já fazem parte do trânsito e que futuramente continuarão fazendo, que já saíram daqui com uma base de cidadania, de respeito. E aí a gente focou mais essa turminha, os pequenos, para trazermos para um espaço agradável, um espaço bonito, gostoso, para a gente brincar, se divertir e ao mesmo tempo aprender um pouco mais sobre segurança no trânsito. Todo ano a gente sabe que é necessário vacinar cães e gatos contra a raiva. E para isso tem a sede do Centro de Zoonoses, que fica no Jardim de Cidade Universitária, mas também tem as ações externas. Preocupado com a questão de saúde pública e toda a questão que assola a universidade, a questão de abandono, que tangencia essa problemática. Então o Arpias organiza isso, toda a parte da gestão do evento, organização de voluntários e em parceria com o Centro de Zoonoses, que oferece os agentes e a vacinação. Essa vacina é contra o vírus da raiva, é a vacina tirábica animal. Ela é altamente importante porque a raiva é transmissível para o ser humano. Então se um animal que esteja com o vírus morder ou arranhar alguém, ela pode passar essa doença e a doença é altamente fatal. Como cuido, faço esse trabalho voluntário e com alegria, mas não teria como levar para determinado lugar para fazer esse trabalho. Então foi muito louvável esse trabalho. Quem passou pela Beira Rio nos últimos dias, depois da requalificação, viu uma nova Beira Rio, onde tem ciclovia em toda a extensão e dá para andar também de carro, de moto, a pé, dá para fazer tudo por lá e tem sinalização para que tudo saia conforme planejado. Foi um trabalho feito a várias mãos, em parceria com diferentes secretarias. Vamos conferir um trecho de uma reportagem especial que tem aqui no canal do YouTube para que você entenda um pouco mais sobre a importância dessa obra. A via que é uma das mais importantes da capital está de cara nova. Quem anda por aqui, independente em que meio de transporte, já sentiu a diferença. Entupiu melhor o trânsito, deixou mais dinâmico, sem muito congestionamento. Achei um... Aprovado? Aprovado. Antigamente o movimento, que era ruim para andar de bicicleta, tinha que andar por cima da calçada, porque os carros mesmo, às vezes, não deixavam assim, porque tinha que andar do lado, porque era muito perigoso os carros pegar, bater na pessoa. Hoje em dia não ficou ótimo. Aprovado. 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 Essa semana também é super importante porque estamos no mês de setembro, setembro amarelo, que é sobre a campanha de prevenção ao suicídio. Para isso, lá no CAPES, que fica no Jardim de Cidade Universitária, teve ação especial para as pessoas que são atendidas por lá. O nosso público são pessoas que têm transtorno mental grave e as pesquisas indicam que 90% das pessoas que cometem o suicídio, elas têm transtorno mental ou fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu uma semana de atividades onde a gente possa dar voz aos usuários, a experiência deles, quebrar o mito de que não se pode falar de suicídio. Então, tudo começa pela informação. As pessoas que quiserem participar, ainda vamos ter na quarta-feira às 14 horas, na quinta-feira às 14 horas e na sexta-feira às 14 horas o fechamento com um grupo de orientação feito por uma psicóloga e pelo médico-psiquiatra. A gente está terminando por aqui, então. A você, muito obrigado pela honra da audiência. Lembra de seguir a gente nas redes sociais. Arroba, TV Cidade, JP, tudo juntinho. Lembra também que a gente está aqui no YouTube sempre esperando por você. Então, clica aí no sininho para receber as notificações, sempre ficar a par de tudo. A você, mais uma vez, obrigado. Eu espero você na semana que vem aqui de novo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri